Olha, hoje a série Neumann Entrevista do canal José Neumann Quinto do YouTube recebe o professor Eurico Lima Figueiredo, professor emérito da Universidade Federal Fluminense, idealizador e primeiro diretor do Instituto de Estudos Estratégicos lá da UF, autor de vários livros sobre a área que nós vamos conversar aqui, né? Eu destaco Os Militares e a Revolução de 1930, Os Militares e a Democracia e Pensamento Estratégico Brasileiro, entre outros. Boa tarde, professor Eurico Lima Figueiredo, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de visitas aqui do Zoom, aqui no canal José Neumann e Pinto. É um prazer, Eurico. Com 327 mil inscritos no momento. E vamos chegar a 400. Só com essa sua entrevista aqui, nós vamos a meio milhão. Professor, pode falar, diga. O meu povo vive me recriminando aqui porque eu interrompo muito. Mas o meu amigo de onde? O meu amigo de Anísio da Silva defendeu direitos à interrupção. Vale, professor. Não, só apenas agradecer o convite, saudar os nossos eventuais ouvintes. Eu não sei, eu sei falar rádio ouvintes e tele ouvintes, agora não sei internet ouvintes. É, internautas. Internautas. Os nossos internautas que vão nos acompanhar hoje na nossa conversa. Olha, um personagem muito constante da sua pesquisa, o general Ernesto Gaia, é o presidente da República, no regime militar. E, em 1993, ele deu uma longa entrevista aos pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, Maria Celina Daraújo, que é aquela série muito boa da FGV, e Celso Castro. E, nessa entrevista, ele chamou duas vezes o então desconhecido capitão Jair Messias Bolsonaro de mal militar. Só que, um dia o Estadão deu na primeira página uma foto do gabinete dele, que passou 28 anos na Câmara de Deputados, tem todos os presidentes, inclusive o Gaia. Ele venera um cara que o considerou um mal militar. O que é que, a seu ver, professor Eurico Lima Figueiredo, explica essa aparente contradição? Olha, eu acho que são dois pontos que eu gostaria de fazer. O primeiro é que ele nunca deixou, durante toda a carreira dele, de mostrar uma reverência muito grande à sua corporação. Então, o fato de ter a foto do presidente Gaia no seu gabinete, não me espanta, porque nós sabemos que o presidente tem uma personalidade muito plástica. Ele muda. Não sei, por exemplo, se os astronautas, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, sabem que ele votou na Irundina, em 1999. Sabe, talvez não saibam que ele votou no Lula, no segundo turno de 2002, e no primeiro turno de 2002 também, votou no Ciro Gomes. Ele passou por nove partidos. Como ele está sem partido agora, seria o... O sem partido dele é o décimo partido. Então, é um trânsfuga partidário. Então, faz parte da personalidade dele essa posição, vamos dizer assim, um pouco gelatinosa. O segundo ponto que eu gostaria de alçar é que ele, ao não reconhecer que o presidente Gaia, na verdade, o condenou, não o condenou oficialmente, não o condenou juridicamente, mas o condenou militarmente, ele deu isso como não acontecido. Nós sabemos que o presidente, sendo errático nas suas posições partidárias, sendo errático nas suas posições políticas em geral, ele também tem a capacidade, muito parecida com o presidente Trump dos Estados Unidos, de ouvidar fatos, criar aversões e mudar de posição, seja quando e se ele se ache interessado nisso. Ou seja, não dou maior importância ao fato de ele ter no seu gabinete, ou tinha no seu gabinete como parlamentar, a foto do presidente Gaia. faz parte da carreira dele, faz parte da personalidade dele ir adiante dos fatos e firmar a sua posição, isso sim sempre foi importante para ele, firmar a sua posição de referência, alguns diriam até de certo servilismo em relação à corporação militar. Bom, professor Eurico Lima Figueiredo, agora nós vamos à primeira parte dessa equação, que é o Geisel ter o considerado mal militar. O Geisel o considerou mal militar porque ele, primeiro ele apareceu publicamente numa coluna chamada Ponto de Vista, na revista Veja, em que ele reclamava do soldo. E me parece que a reclamação do soldo foi uma... O salário está baixa no nome do artigo que ele escreveu na Veja. E a reclamação do soldo e dos ganhos dele, da família, parece ser uma frequência bastante... Bem pouca errática na vida dele. Fica de barato que esse tema vai ser perseguido pelo resto da vida dele. E eu pergunto ao senhor que isso aí, o fato de ser um reclamador do soldo e fazê-lo publicamente, bastou para que o Geisel o definisse como mal militar? Não, não. Eu acho que o presidente Geisel, ele sim, um militar no sentido estreito da palavra, ele sempre foi um oficial destacado e cumpriu, a meu ver, na sua carreira, aquilo que está escrito lá na Academia Militar das Agulhas Negras, para quem chega, está escrito, cadete, aprender a... obedecer para aprender a comandar. E o presidente... Não é bem essa frase que está lá, mas a ideia é essa, aprender a obedecer para aprender a comandar. O presidente Geisel sempre se primou pela obediência à hierarquia e à disciplina. Eu acho que ele percebeu na personalidade do então capitão uma personalidade perigosa para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas, na medida em que tem oficiais subalternos, como no nível de capitão, tenente, tomando essas posições, ou seja, ele pretendia, segundo relatos, e depois, de certo modo, confirmado, ele pretendia instalar pequenas bombas em instalações militares aqui, em Deodoro, e na própria Academia. Isso, para um militar, é um ato extremamente indesejável. E, portanto, o presidente Geisel, eu acho que teve em mente, na cabeça dele, na história militar do Brasil, o perigo que a própria corporação enfrentou, principalmente nos anos 20 e nos anos 30. Nos anos 20, nós tivemos a revolta do chamado tenentismo. O primeiro tenentismo, em 5 de julho de 1922, o segundo, em 5 de julho de 1924, e depois a chamada Marcha Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, entre 1924 e 1927. Depois tivemos a divisão dentro do Exército, principalmente, mas também dentro da Marinha, na Revolução de 1930. O historiador José Murilo de Carvalho nos diz que, entre 1930 e 1940, o Exército e a Marinha enfrentaram cerca de 88 sublevações militares. E somente a partir de 1940, a partir das diretrizes dadas pelo então general Jorge Monteiro, Pedro Aurélio Jorge Monteiro, é que conseguiu-se fazer uma legislação mais rígida e que coibisse esse tipo de manifestação. Porque numa corporação militar, que é vertical, ou seja, a ordem de cima tem que ser obedecida embaixo, na medida em que, em algum momento, essas ordens são interrompidas no caminho, na corrente de comando, isso é fatal para a corporação. Quer dizer, é uma corporação que se justifica em todo e qualquer país, não pela sua posição interna, mas pela sua posição externa. e qual é essa posição externa? É estar na ponta de lança da defesa nacional dos países, ou seja, estar exposto em última análise para o principal conflito que o ser humano foi capaz de inventar na sua história, é o mais complexo e o mais letal conflito, que é a guerra. E se na guerra você imagina se você dá uma ordem ao general e o capitão não cumpre. Acabou a guerra. Acabou a guerra. Professor, o querido amigo meu que infelizmente não está mais entre nós, o grande repórter do Irma Cruz de Carvalho, escreveu um livro chamado Cadete e o Capitão. E eu convivi com o Luiz o suficiente para extrair dele o grande espanto que ele teve. Primeiro, quando ele teve acesso a todas as fitas do julgamento do capitão Jair Messias Bolsonaro no Superior Tribunal Militar. Segundo, com o que ele encontrou no julgamento, que foi uma... Primeiro, o réu no julgamento não era o Bolsonaro, era a repórter Cássia Maria da Verde por ter publicado o nome dele e o nome do capitão que era sócio dele nessa aventura absurda de terrorismo que o senhor narrou, o capitão Fábio Passos. Pois bem, em segundo lugar, porque o próprio Bolsonaro resolveu se defender, não teve um advogado, apesar de ter posses para isso, e ao se defender apontou uma coisa esquisitíssima, ele apontou o fato de que havia... Esses atentados a Veja publicou como ilustração Croquis. E sobre a autoria dele dos Croquis, os dois laudos foram conclusivos que sim, dois laudos foram inconclusivos e oito dos juízes do Superior Tribunal Militar consideraram que os não inconclusivos lhe davam razão e que, portanto, dois a dois em dúvida pró-réu e ele foi absorvido. Foi uma coisa bastante chocante, não para o Superior Tribunal Militar, que parece que é meio um zene e vezeiro nesse tipo de coisa, e, ao que me parece, os oito juízes que o absorveram na prática eram egressos da ditadura que ainda estava fresca e que tinha muita raiva da imprensa. O senhor... O senhor acha que esse episódio pode explicar o ódio mortal de Bolsonaro contra a imprensa que ele professa até hoje na condição do presidente da República de forma que os seus bolsonaristas chamarem de extrema imprensa e de prometer terminantemente fechar os veículos de comunicação? Olha, eu acho que não há dúvidas seja qual for o seu ponto de vista seja o político seja o psicanalítico seja o jornalístico seja esse ou aquele que o presidente Bolsonaro tenha uma personalidade autoritária uma personalidade autoritária que ele nunca esqueceu haja visto o próprio episódio que nós estamos conversando o episódio das bombas o episódio do seu julgamento por causa do artigo mas também por causa da tentativa que ele teria feito de sublevar os quartéis e principalmente na própria academia então isso mostra o que? mostra uma personalidade autoritária e a personalidade autoritária ela rejeita a crítica ela não entende a democracia no processo democrático do debate da conversação da argumentação da contra-argumentação sempre pode acontecer três coisas primeiro eu tenho o argumento você contra-argumenta ótimo eu posso aceitar a sua argumentação e mudar a minha posição eu posso aceitar a sua argumentação em parte e modificar a minha argumentação a sua argumentação foi tão precisa nos seus erros que na verdade você fortaleceu a minha própria argumentação então para a personalidade democrática o debate é sempre bem visto a crítica é vista como maneira de você melhorar o próprio espírito científico é a busca constante da retificação da verdade entre aspas estabelecida nós não temos na verdade verdade científica nós temos certezas que são sucessivamente superadas por cada vez mais conhecimento então eu acredito que esse viés que ele tem com a imprensa vem desse episódio porque ele gostaria simplesmente de ser visto como um líder da sua corporação um líder que defendia salários e que era na verdade fazia o que ele queria eu acho que ele nunca teve pretensões militares eu acho que ele sempre teve pretensões políticas ele primeiro liderar dentro das forças armadas e ele liderar o que? a partir do ponto de vista da sublevação a partir do ponto de vista do protesto e do protesto violento e segundo logo depois ele mostrou esse viés quando ele sai do exército e com o apoio da famada família militar no município do Rio de Janeiro ele se elege e se elege bem vereador do Rio de Janeiro ele inicia a sua carreira política onde ele teve metade de um mandato de vereador e sete deputados e sete mandatos de deputado federal é interessante observar que nesse trajeto dele na última eleição para deputado federal ele teve uma votação expressivíssima de 600 mil votos se eu não me engano ou seja na eleição para deputado federal em 2016 isso queria dizer o que queria dizer o que que naquele clima de polarização que vai surgindo no Brasil a partir a meu ver de 2013 ele começou a ganhar ressonância política o seu discurso mais radical que se baseava em três pontos a faxina ética a segurança e a reversão dos costumes a posição conservadora ele foi ganhando espaço e em 2017 se você prestar atenção ele era considerado antes das eleições portanto um ano antes das eleições era considerado o que ele era considerado na câmara um 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 isolado parlamentar é que você virava embora embora tivesse trinta e um pedidos de impeachment dele como deputado ninguém o levava a sério mas começou a levar as pessoas começaram a levar a sério no clima de radicalização e de e de polarização que nós tivemos constantemente de 2003 a 2018 e ele finalmente foi consagrado pelo eleitorado com aquela votação estrondosa tanto no primeiro turno quanto no segundo turno onde coloca três milhões de vantagens em relação em segundo lugar que foi o o o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad o candidato do PT ora o que eu quero dizer quero dizer que a personalidade dele sempre foi contrária e continuou se afirmando como contrária a qualquer crítica então a imprensa sempre foi vista como inimiga dele e ele no governo reafirmou esse passado dele e continua achando que aqueles que não o apoiam são seus inimigos e aqueles que o saúdam são seus amigos ou seja uma visão muito simplista muito dicotômica da realidade política a realidade política é feita de vários partidos de várias partes de vários segmentos de opinião e para ele isso não interessa eu acho que no decorrer da conversa eu vou poder explicitar melhor esses vieses da personalidade do presidente Bolsonaro eu já vou permitir que o senhor faça isso agora porque eu vou lembrar o segundo eu moro em São Paulo o senhor mora no Rio não é isso? o senhor mora no Rio eu ia àquelas manifestações de 2013 o senhor falou em 2013 então quero pegar isso aí eu ia e via um grupelho de 50 pessoas pregando a volta da ditadura e tive o vezo errado equivocado de desprezar aquilo acontece que a eleição de 2018 me parece e agora o governo Bolsonaro mostraram que a a direita autoritária fascistóide no Brasil que é covarde como ele mas é também bastante expressiva em termos talvez 26, 30% que se manifesta agora e que o mantém inclusive no poder e que mantém o discurso autoritário fascistóide e autogolpista dele então na verdade professor o senhor que conhece melhor muito melhor a coisa militar e tal e é sobre ela que nós estamos conversando ficou uma nostalgia da ditadura que o Bolsonaro ressuscitou nessa nessa antigamente lá nos Estados Unidos falava maioria silenciosa né nessa maioria silenciosa que não foi para a rua em 2013 e que o elegeu o que o senhor acha disso seria interessante nós procurarmos pontuar alguns momentos o surgimento do pensamento conservador de direita no Brasil eu vejo as origens mais organizativas desse tipo de pensamento lá atrás na década de 20 com Jaco de Figueiredo quando cria no Brasil o centro Dom Vital o centro Dom Vital ele tinha uma postura católica mas uma postura católica conservadora e nós estamos na década de 20 os americanos chamam de Ruring 20s ou seja os estridentes dos anos 20 que marcam modificações no mundo inteiro com uma nova música uma nova maneira de se expressar uma nova maneira inclusive da mulher participar da vida social e surge no Brasil esse tipo de organização esse tipo de organização é retomada em 1930 e com um grau maior de organização política partidária ideológica através do chamado integralismo de Plínio Salgado e o Plínio Salgado ele se organiza somos integralistas é um partido que mantinha evidentes similitudes com o partido de direita na Europa por um lado na Itália o fascismo de Mussolini por outro lado na Alemanha o nazismo de Hitler e ele inclusive faz desfiles triunfais no Rio de Janeiro é só você ver as imagens da época os filmes da época mostrando que existia já no Brasil um 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 pensamento de direita ou seja um pensamento de direita o que ele é ele é de mais nada antidemocrático conversa coisa nenhuma nós vamos é para a imposição é preciso um líder que seja capaz de levar o país aos seus melhores destinos é preciso valorizar as virtudes morais como a dignidade como o combate à corrupção essas coisas todas é preciso inclusive velar pelo passado na posição da mulher na proibição de movimentos que levem à liberalização do sexo não só por parte do que nós chamaríamos hoje o LGBTI e mais mas da própria mulher né é que estava evidentemente no contexto do Brasil daquela época ganhando cada vez mais espaço no mundo cultural no mundo intelectual no mundo político no mundo social e etc então em 1964 essa tendência de direita que vem de longe vem de 40 50 anos atrás ela é um dos sustentáculos ideológicos do movimento de 64 e permanece sendo um sustentáculo acaba o regime de 64 e 85 e eu escrevi na época um artigo em que eu dizia que a direita tinha sido varrida para debaixo do tapete e essa direita era composta por três segmentos principais qual era o primeiro segmento o primeiro segmento seria os deserdados do regime os militares mas principalmente os militares da comunidade de informações segundo o capital marrom ou seja o capital que durante aquele regime militar já se mostrava já organizativo um dos aspectos desse capital marrom emblematicamente seria o chamado capitão Guimarães que saiu do exército e foi ser um dos chefes do jogo do bicho do jogo do bicho ou seja das milícias que hoje nós falamos em milícia e o o terceiro seria o fisiologismo ou seja o fisiologismo na verdade não é de extrema direita são os partidos do centro que vão mais para a direita ou mais para a esquerda dependendo professor o seu sinal piorou eu vou tentar aqui se eu consigo o senhor está me ouvindo? está me ouvindo professor?